São José dos Campos vai receber um baita evento que começa na próxima terça-feira e vai até domingo, que é o Pan-Americano de Ciclismo de Estrada, a competição que vai envolver ciclistas de pelo menos 30 países que vão em busca ainda das últimas vagas para Paris 2024. São José dos Campos terá quatro representantes nas provas e o nosso repórter Paulo Ricardo e o cinegrafista Ralf Siqueira estiveram em um dos treinos da equipe joseense que se prepara para essa disputa internacional. Sota Matheus! Coração na ponta do pedal. Agora falta pouco. Em julho começam os Jogos Olímpicos, mas antes disso, os atletas do ciclismo de estrada terão a última chance de buscar a tão sonhada vaga para Paris. E a oportunidade será através da disputa do Pan-Americano, competição que terá São José dos Campos como sede. São atletas que vão vir muito forte, que vão elevar o nível deles aqui e vão trazer uma realidade de ciclismo muito mais profissional do que o Brasil tem. Nós vamos ter seleções colombianas, seleções americanas, que são países que levam o ciclismo muito a sério. Então isso vai elevar o nível do ciclismo. Essa será a primeira vez na história que a cidade recebe um torneio internacional da modalidade e a segunda no país. A primeira foi em 2006 em Indaiatuba. A competição será realizada entre os dias 21 e 26 deste mês em provas de resistência e contra-relógio nas categorias Elite, Sub-23 e Júnior. E dos 44 atletas convocados para representar a seleção brasileira, 4 são de São José. Dois deles, titulares, Vinícius Silva e Maria Eduarda. Essa é a primeira convocação da dupla para representar as cores do Brasil. Agora vamos para cima, o objetivo está logo aí na frente, em busca de um bom resultado nesse Pan-Americano, um bom resultado para a nossa equipe, um bom resultado para a nossa cidade. Então estou com uma expectativa muito boa e com certeza vou estar ao lado de competidoras muito fortes, mas eu confio no meu potencial. Ao todo, durante a competição, São José deve receber 400 atletas, além de comissões técnicas de 30 países diferentes. Para quem trabalha com ciclismo aqui dentro do município, a expectativa é que o Pan-Americano ajude a aumentar a visibilidade e o incentivo da modalidade para a formação de novos atletas para o esporte josaense. Quando esses atletas vão estar vivenciando a presença dos grandes profissionais aqui, até como estilo de vida, qualidade de vida de futuro profissional, vai fazer com que muitas crianças vão acabar agregando ao projeto e a gente vai ter uma procura cada vez maior de crianças que participarem do projeto Atleta Cidadão. A largada será dada na Via Cambuí, onde os competidores seguem rumo à rodovia Tamoios e continuam o circuito pela Carvalho V e Ayrton Senna. Após, farão retorno rumo ao bairro São Judas, seguindo no trecho urbano para o sprint final, até a linha de chegada, novamente na Via Cambuí. Entendemos que a Via Cambuí, ela tem uma oferta extremamente positiva de percurso para o ciclista, sem impactar tanto no dia a dia dos nossos moradores. Pedalar em casa pode ser uma vantagem para o ciclista José Ensis. Para o treinador da equipe, Fabão Fagundes, conhecer o percurso é importante para melhorar o desempenho individual dos atletas na hora da prova. Nós vamos usar as vias que a gente realiza para fazer os treinamentos e vão ser disputadas essa prova. A gente vai ser quintal de casa, então é uma coisa que eu acho que vai favorecer muito a nossa equipe. E ao final do Pan-Americano, o sentimento é que a competição possa deixar um legado positivo, com mais investimentos no esporte e atletas da cidade se tornando cada vez mais protagonistas. O Pan-Americano, de fato, ele desperta esse interesse e acredito eu que mais atletas vão aparecer a partir dessa competição aqui em São José dos Campos. Brunão, sempre bacana ter um evento dessa magnitude aqui em São José dos Campos. Como disse o Paulo na matéria, a própria secretária Cátia, aliás, um abraço para a secretária Cátia. A secretária Cátia aqui da rádio é minha comentarista de vôlei, que beleza, hein? Mas o detalhe é o seguinte, um evento desse internacional que também ajuda a difundir a modalidade aqui em São José dos Campos. Você que é um apreciador da bicicleta, anda pra caramba de bicicleta, está feliz da vida, né, Brunão? Ah, eu sou um expert de bicicleta. Se tem alguém para comentar sobre ciclismo, chama aí que eu sei de tudo. Mas brincadeiras à parte, é legal. Nem com rodinha? Hã? Nem com rodinha? Nem a ergométrica, que não sai do lugar. Mas falando do evento, é legal. Coloca o São José nessa questão de eventos internacionais. Já teve um, acho que no mês passado, um outro evento de ciclismo também. Teste, né, justamente pra esse. Isso, exatamente. Agora tem mais um. Então, muito bacana. Parabéns pra São José, pra Cátia, enfim, que tá organizando, né, a cidade que tá organizando. E boa sorte pro pessoal que vai competir aí, quem sabe conseguir os índices aí pra chegar até as Olimpíadas. É, os atletas de São José, eles não têm como chegar ao índice Olímpico, né, mas tem atletas de outros países que vêm pra cá e eles ainda assim, né, na categoria Elite, eles têm condições ainda de beliscar alguma das vagas que restam para Paris 2024. E mesmo os atletas aqui de São José não tendo essa condição, vamos torcer pra que façam uma boa competição, como disse o atleta aí de São José dos Campos, pra que façam boas competições e, como sempre, trazendo bons resultados aqui pra nossa cidade. E, claro, o ciclismo também é uma outra modalidade que sempre vai ter espaço aqui no nosso Hora do Esporte, tá certo? E aí